Olá, eu sou a Tânia Macau e vou-vos apresentar o meu primeiro tema, que se chama Vais-me-vão-dar. Tânia, change my life, musical. Oh, preciso falar, já não estou a aguentar, estar aqui sem ti, quero-te já. Então vem-me acalmar, para a minha dor terminar, pois eu não mereço estar assim. Eu já tentei-te substituir, mas acabo sempre a cair, nas teias de aranha que tu deixas por aí. Para de me seduzir, desse jeito vais-me assumir, eu já avisei que não vou mais me controlar, assim tu vais-me-vão-dar. Vais-me-vão-dar, me pega, me deixa doida, tá racha, baby, tá racha, tá racha, baby, tá racha. Vais-me-vão-dar, me unboxance, tou em replay e recomeçar. Eu avisei, não vai postar, assim tu vais-me-vão-dar. Mas que sensação Sinto que estou no céu E a culpa é tua Baby eu Estou na tua mão O mambo está crítico Causas te estragou Nós tamo tipo Já não vamos morrer O mambo está quente Como é que vais fazer? Já não dá para escapar Nós tamo tipo Já não vamos morrer O mambo está quente Como é que vais fazer? Baby vem me levar Vais-me bondade Vou pegar-me Deixa doidar Te arraixa baby Te arraixa Te arraixa baby Te arraixa Vais-me bondade Vou replay e recomeçar Eu avisei não vai prestar Assim tu vais-me bondade Assim tu vais-me bondade Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vais-me bondade Vou pegar-me Deixa doidar Te arraixa baby Te arraixa Te arraixa baby Te arraixa Vais-me bondade Vou replay e recomeçar Eu avisei não vai prestar Assim tu vais-me bondade Olá, eu sou a Tânia Macau E vou-vos cantar o meu tema Vamos ficar Tânia Change my live music Sempre foi fácil duvidar do meu amor Dizer que eu não te amo Que só te estou a enganar Oh Sempre foi fácil pensar Que isto é só um sonho E tudo o que eu digo Tu nem escutas Pois ouve bem Porque eu sou sincera Mas eu não sou perfeita Também posso cansar Quero-te bem E nós vamos ficar os dois Para sempre Para o resto da vida Vamos ficar Para sempre Vamos ficar Até ao final Vamos ficar No futuro és tu presente E não vai mudar Vamos ficar E às vezes Quando não há nada a falar Eu fico sentada e passo o tempo a te olhar Pareço uma louca E a culpa é tua E a culpa é tua O tempo passa e cada vez te amo mais Oh Homicídio Baby eu vou cometer Suicídio Sem ti eu não sei viver Sem ti eu não sei viver E nós Nós Vamos ficar os dois Para sempre Para sempre Para o resto da vida Vamos ficar Para sempre Vamos ficar Oh Até ao final Vamos ficar Depois aduras-te o presente e não vai mudar Vamos ficar Vamos ficar Ficar Vamos ficar Para sempre Vamos ficar Até, até ao final Vamos ficar O meu futuro és do presente E não vai mudar Vamos ficar Vamos ficar Ficar Legenda Adriana Zanotto